Alô, lua do sertão! Olha o sucesso do nosso CD! Vou contar de um gatinho apaixonado Por uma gatinha que o deixou largado Dando sopa pra todos, uma gatinha já mulher Vou contar de um homem apaixonado Por uma menina que o deixou largado Dando sopa pra todos, uma menina já mulher Eles sofrem demais por essa mulher Tenta abraçá-la, ela diz que não está aqui Com as amigas ela sai Eles sofrem demais por essa mulher Ela diz que acabou Eles sabem que ela tá aqui, mas Mas a gatinha só diz vai, vai, vai Vai, vai, love Já não dá pra estirar mais Vai, 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 love Ela se sente e se foi Vai, 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 love Já não dá pra estirar mais Vai, 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 love Vai, 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 love Se joga, se joga, se joga, se joga, se joga Vou contar de um homem apaixonado Por uma menina que o deixou largado Dando sopa pra todos, uma menina já mulher Vou contar de um gatinho apaixonado Por uma gatinha que o deixou largado Dando sopa pra todos, uma gatinha já mulher Ele sabe demais por essa mulher Ele sabe demais por essa mulher Tenta abraçá-la Ela diz que não está afim Com as amigas ela sai Ele sabe demais por essa mulher Ela diz que acabou O gato sabe que ela tá afim, mas A gatinha só diz vai, vai, vai Vai, love Já não dá pra estirar mais Vai, 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 love Ela diz que ia dizer vai, 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 my love Já não dá pra estirar mais Vai, vai, my love Vai, vai, my love Alô, Fernandinho da mídia, meu amor, um beijo Alô, Tadeu, da Walker Sufrué, um beijo Alô, meninas Alô, Flavinho, homem do tremendo Marcando presença Alô, Flavinho, homem do tremendo, marcando presença Alô, Tadeu, da Walker Alô, Fernandinho da mídia Alô, Fernandinho da mídia At partie, tô te amegando Todo final de semana É forró, é cachaça, motel é rapariga Vem pra mim, gostoso, vem pra mim Riqui, siqui, tiqui, tem que ver pra mim Outra litinha, vem pra mim Ai, papai Riqui, siqui, tiqui, tiqui, tem que ver pra mim Ai, ai, ai Vem, vem, vem pro riquinho Vai, papai, vai, papai Mamãe, vem pro riquinho Puxa o folo, Alixão Olha aí, menino Alô, Fernandinho, cabarrão parigueiro Alô, Tadeu Alô, Paulo Nunca tô me enviando a cabra foda na boa Dá no peito, dá na cama, é na cama Ai, 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 é na cama, garçosa é na cama Drinquei, esquei, esquei pra cama Vim pra minha cama pra cê ver a linhada Todo final de semana É forró, é cachaça, é boteiro a tua vida Drinquei, esquei, esquei, esquei pra mim Ô, moreninha, vem pro higuinho Ai, 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 papai, 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 mamãe Ai, papai Drinquei, esquei, 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 esquei Que vem pra mim Que esquei, 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 esquei Que vem pra mim Ô, gostosa, vem pro higuinho Puxa o rosto, voneiro, vai Ô, tá reconheceu um gama macho como eu Drinquei, esquei, 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 esquei Vem pra mim Ai, graçosa Alô, Rogério, meu Vem pra mim Puxa o rosto, voneiro, vai Esse é o mais É forró, navio, vivo Alô, estilo, cd Joclin, cd Moutinho, cd Alô, Fernando, cd Miguel, cd Aqui, direto, coração, apaixonado É animal É tão voraz Essa paixão É vendaval Me tira a paz Faz confusão Chega da medo Já viu o segredo Do meu coração É sempre assim Sem avisar Me surpreende Demais pra mim Quando, sei lá Chega e me rende Me devora Depois sumi E aí? Ah, vai chorar É inevitável te amar assim Quantas vezes digo Não faz lá no fim Sempre me entrego É inevitável Toda essa paixão Se tento esquecer Lá dentro do coração Fica surdo Fica nudo Fica cego É inevitável te amar assim Quantas vezes digo Não faz lá no fim Sempre me entrego É inevitável Toda essa paixão Se tento esquecer Lá dentro do coração Fica surdo Fica nudo Fica cego Alô, é uma nota Que tá pra você Direto ao coração Estou com o sufuelo Polina e Joia Simbora É sempre assim Sem avisar Me surpreende Demais pra mim Quando sei lá Chega e me rende Me devora Depois sumi Ah, mas chora É inevitável Te amar assim Quantas vezes digo Não faz lá no fim Sempre me entrego É inevitável Toda essa paixão Se tento esquecer Lá dentro do coração Fica surdo Fica surdo Fica surdo Fica nudo Fica cego É inevitável Te amar assim Quantas vezes digo Não faz lá no fim Sempre me entrego É inevitável Toda essa paixão Se tento esquecer Lá dentro do coração E aí? É Fica surdo Fica nudo Fica cego Direto ao coração Apaixonado Forró na veia Com seu show Pra você se apaixonar De verdade Tá bom? Uhul 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 Bora cantar Se apaixonar Quero ouvir Ouvi dizer Que você Ainda pensa em mim Tudo acabou O tempo passou E eu não esqueci Aqueles momentos Momentos que vivemos Eu e você Um amor tão lindo Em nós Eu quero ouvir E eu vivo só Pensando Só em você Sonhando Viajando e vendo as emoções Só pra conquistar seu coração Outra vez Diga que me adora Volta pra mim Não demora Tudo faço só pra ter você Quem é que peça pra mim Quem é que peça pra junto de mim É junto de mim Corta o seu celular Corta o céu Pra reflete Pra refletir Pra refletir Pra refletir A força do amor Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Que eu vivo só Na viagem de emoções Direto ao coração Apaixonado A noite passa devagar Estou aqui do céu Estou aqui do céu do sol O tic tac do relógio E aqueço Me aqueço com o seu som Gostaria de saber Onde você está Pois a noite Você não vai acabar Quero ouvir Sozinha Canta Lua do Sertão Amor Eu sempre estive sozinha Eu nunca me cortei Até lhe conhecer E agora Você me escale Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Você não sabe o quanto eu quis Te abraçar Para seus lábios Beijar Amar você Não sabe o quanto eu me esperei Do que encontrou você Hoje à noite Mas o segredo Ainda está comigo O meu amor O meu amor Você é Eu nunca me cortei Eu nunca me cortei Até lhe conhecer Eu nunca me importei Você me escolhe Diz aí Como deixá-lo sozinho 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 Amor 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 Quem está apaixonado canta comigo assim Amor Não sabe o quanto eu esperei Dormir com você Hoje à noite Mais uma Você pensou Que eu tivesse um outro amor O meu coração Minha paixão É você Tente explicar Por que não quer mais me amar Preciso de você Preciso de você Não vou viver E aí Não 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 fique assim Você está em mim Não consigo Mas te esquecer Pensei em você Nunca vou te deixar Vem me amar E quando Tocar Tá só enrolando a letra Do seu corpo Eu sei Vai me encontrar No ápice do prazer Vai me querer Obrigado Meu anjo Quero ouvir Não vai me ter Porque Não quero mais deixar Tocar seu coração Essa paixão Essa paixão Quero ouvir Quero ouvir Não 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 quero mais Viver com quem não me amou Com todo Seu calor Não 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 vou viver Sofrendo E pensando Em você Então Tente esquecer Tudo Eu fiz Com você E se eu te perdoar Me prometa Que só vai me amar Eu vou te prometer Vamos viver 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 Vem Então veja como está Trouxe mais uma história infinita Pensar em que tivemos uma vida Se nos sentimos sós Isso não quer dizer que já é tarde Que a vida desfez pra nós Mas, quem não lembrares mais E não recomeçar Seguir o meu destino Mesmo com tudo, porque aqui dentro Não podemos bloquear nossos caminhos Talvez descobrirás Essa história não foi só um minuto Sem futuro nenhum pra nós Mas, agora não dá mais Pra viver a mar com uma... Eu quero ouvir! A galera apaixonada cantando assim Que eu não vi, que eu não vi! Mas, vamos ver... Canta! Mesmo em silêncio Quero ouvir! Não se foge, não se pode Negar o amor Só entrega-se A esse planeta de cor É difícil pra nós dois Sempre é muito injusto Cobrar-nos Se a brincança sempre vem Nos emocionam As coisas que eu dizia E hoje com remorso eu me lembro Que fazia você chorar Mas, cegada não dá mais Pra viver a mar com uma... Alô, minha banda baixinho Quero ouvir, lua! Mas, não vê... Mais alto! Eu quero ouvir! Não se... Não se... Planeta de cores Mas por que não ver? Canta, canta! Agora é minha vez Não se foge, não se pode negar o amor Só intriga-se esse planeta de cores Que é o nosso amor Porra, navia, direto no seu coração Não se foge, não se foge negar o amor Só intriga-se Vamos nós juntos Esse planeta de cores 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 Eu queria ser mais que uma amiga Mas por que não entendi? Quando fica deprimido Choro por você E me conta as suas aventuras Os seus casos antigos Eu fico pra larapê E não ligo Se é pra não te perder Se me olhar nos olhos vai vir As tristes marcas de um sorriso As tristes marcas de um sorriso Baby, mais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você Baby, ah Se eu puder ter a chance Ah, juro todo o seu amor Merecer Tenho medo que talvez estoura Simplesmente me corte Ou quem sabe Ou quem sabe é só se um sonho Traz você pra mim É que eu sei tudo Sobre o seu passado E de seus passos errados Um amor maior Meu presente O futuro é com você Se me olhar nos olhos vai vir Falar é pouco Pra quem quer mais Vamos, vamos Baby, mais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você É você Baby, ah Se eu puder ter a chance Ah, juro todo o seu amor Merecer Alexandre, talento Jogando toda a galera pra dançar Corró na via Girando no seu coração Se me olhar no rosto vai vir Falar é pouco Pra quem quer mais Baby, mais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você É você Baby, ah Se eu puder ter a chance Ah, juro todo o seu amor Merecer 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 Baby, mais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você É você Baby, ah Se eu puder ter a chance Ah, juro todo o seu amor Merecer Vai para Priscila, Juliane, Fran e Renata É mesmo Obrigada É pra cantar Ontem sonhei Que você me amava Sonhei com o tempo Te trazendo aqui E o nosso amor Jamais Tinha chegado Ao fim Mas acordei Chorei Percebi que não Que não passou O teu sonho Já que você Não está Aqui Felicidade Não sei o que fazer Diz pra mim Hoje Encontrar você Se for em sonho Não quero acordar Porque a saudade Traz A lembrança De não se beija mais Você não sabe O que eu sofri Com essa sua Indiferença Não me ama Não me quer E diz que tem Outra pessoa Você não sabe O que eu jantro Só vou se trazer aqui Dentro do coração Nessa ilusão De ter você pra mim Corró na pia Amor Minha paixão É muito mais que emoção Você não pode imaginar O que eu passe por ti Mas se você quiser Avançar Eu vou estar pra sempre A te Vira Alô Didi do perro na boneca Felicidade Não sei o que fazer Diz pra mim Onde encontrar você Se for em sonho Não quero acordar Porque a saudade Traz A lembrança De não te ver Jamais Você não sabe O que eu sofri Com essa sua Indiferença Não me ama Não me quer Me diz que tem Outra pessoa Você não sabe O que eu jantro Só vou te trazer aqui Dentro do coração Nessa ilusão De ter você pra mim Amor Minha Olha aí Paixão É muito mais que emoção Você não pode imaginar O que eu passei por ti O que eu passei por ti Mas se você quiser Voltar Eu vou estar pra sempre A te esperar Você não sabe O que eu amo Não imagina O que eu sofri Mas se você quiser Voltar Vou estar A te esperar Aline Mel Vamos chansar Lua do sertão Se joga É pra dançar e pra cantar Show Sai pra lá Cara de pau Você só quer me brigar E crau Sai pra lá Quero de pau Alô Então Macarrão Beijo Você só quer me brigar E crau Ele chega de mancinho Diz que meu amigo Só quer me ajudar É um tremendo gavião Vítido a garanhão Só quer me traçar Além de tudo é mentiroso Se acha gostoso Mas não é bem assim Os três amigos que comeu da bruta Bebeu da fonte Só comi o cap Amiga não acredite nele Senão você vai se dar mal Porque Show Sai pra lá Cara de pau Se joga Se joga Se joga Show Sai pra lá Cara de pau Você só quer me brigar E crau 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 Show Sai pra lá Cara de pau Cara de pau Ele só quer me brigar E crau Crau Oi Porro na via Alô Rubio Cearense Meu amor Um beijo Um abração especial também Para o gatinho Rogerinho Da RG Show Show Sai pra lá Cara de pau Cara de pau Ele só quer me brigar E crau 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 Show Sai pra lá Cara de pau Ele só quer me brigar E crau Crau Ele chega de vazio Diz que é meu amigo Só quer me ajudar É um tremendo gavi É um grite Do agaranhão Só quer me traçar Além de tudo É mentiroso Se acha doçoso Mas não é bem assim Tem amigos Que comeu da fruta E pelo da ponte Só come o gavi Amiga Eu não acredito nele Se não Você não se dá mal Show Sai pra lá Cara de pau Alô Isabel Beijo Show Sai pra lá Cara de pau Ele só quer me pegar E crau 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 Show Sai pra lá Cara de pau Ele só quer me pegar E crau Crau Show Sai pra lá Cara de pau Ele só quer me pegar Ele só quer me pegar E crau 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 Corre Mar quiz Se joga a lua do sertão Alô galera massa que veio de Banabuiu Só cocina com a noveia Alô Manabuiu Corre, coxa, chegou Com o Malabá Com o meu jesunã Pra levar e deixar Alegria gerê De gente sambar Corre, coxa, chegou Com o Malabá Com o meu jesunã Pra levar e deixar Alegria gerê De gente sambar O meu look laque Mandei cachiar Me alise pra ver Eu posso beijar E vou cantar vai em pé Pra ir abaixar que a bar Vai em pé 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 Sum, 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 sumbaba Sum, sum, sumbaba Sum, 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 sumbaba Sum, 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 sumbaba Sum, 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 sumbaba Sum, 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 sumbaba Se joga, se joga Sum, 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 sumbaba Sum, 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 sumbaba Sum, 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 sumbaba Se joga Sum, 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 sumbaba Sum, 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 sumbaba Sum, 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 sumbaba Alexandre, tá lento na sanfona Alto, escola, caçula Alô, Fernandinho da Mita, minha joia Coca-Cola Me dá um beijo, tô doidinho Tô doidinho para te beijar Me dá um beijo, tô doidinho Tô doidinho para te beijar Me dá um beijo, tô doidinho Tô doidinho para te beijar Me dá um beijo, tô doidinho Tô doidinho para te beijar Me dá um beijo no meu ouvidinho Fazendo assim, faz arrepiar Cuidado quando beija meu peitinho Senão eu posso me descontrolar Vamos, amor, vamos ficar juntinhos Fazendo assim, nunca se separar Beija, vem, beija meu peixe Quanto mais te beijo, mais quero beijar Me dá um beijo Tô doidinho para te beijar Me dá um beijo, tô doidinho Tô doidinho para te beijar Me dá um beijo no meu ouvidinho Tô doidinho para te beijar Me dá um beijo no meu ouvidinho Tô doidinho para te beijar Tô doidinho para te beijar Me dá um beijo, tô doidinho Tô doidinho para te beijar Me dá um beijo, tô doidinho Tô doidinho para te beijar Me dá um beijo Tô doidinho para te beijar Me dá um beijo Tô doidinho, tô doidinho para te beijar Me dá um beijo no meu ouvidinho Fazendo assim, faz arrepiar Cuidado quando beija meu peitinho Senão eu posso mesmo se descontrolar Vamos amor, vamos ficar juntinhos Fazendo assim, nunca se separar Beijo no meu ouvidinho Beijo no meu ouvidinho Se quanto mais se beijo, mais quero beijar Me dá um beijo Tô doidinho, tô doidinho para te beijar Me dá um beijo, tô doidinho Tô doidinho para te beijar Me dá um beijo, tô doidinho Tô doidinho para te beijar Me dá um beijo, tô doidinho Puxa o foro, Alexandre, vai! Esse é o Forró Navia Vivo! Alô, Fernandinho da mídia! Pense! Companhia de dança ativa na área! Alô, Flavinho! Esse é o Unido Tremendão! Chegando mais uma! Essa é pra dançar, prendeu o bracinho, hein? Oh, 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 oh Um brilho de amor chegou na ilha inteira A lua que traz amor é lua cheia Um grito de dor que vem Do peito de quem amou alguém Meu reggae me traz saudades de quem me beijou Agora tá tão distante em outra ilha O amor me chamou de flor Me disse que eu era alguém pra vida inteira Vamos lançar coreografia! É assim! Como se eu fosse flor Você me cheira Se joga, se joga, se joga, se joga, se joga Como se eu fosse flor Você me rega Jogue o ombro, jogue a mãozinha também E nesse reggae eu vou A noite inteira A noite inteira Porque morrer de amor é brincadeira Como se eu fosse flor Você me cheira Como se eu fosse flor Você me rega Se joga, se joga, se joga E nesse reggae eu vou A noite inteira Que maravilha a lua Porque morrer de amor É brincadeira O brilho de amor chegou Da ilha inteira E a lua que traz amor É lua cheia Um grito de dor que vem Que vem do peito de quem amou Alguém E nesse reggae eu vou De bombaça E a galera Bicharia Bicharia Um beijo Como se eu fosse flor Você me cheira Se joga, se joga, se joga, se joga Como se eu fosse flor Você me reggae Você me reggae E nesse reggae E nesse reggae Porque morrer de amor Se joga, se joga, se joga, se joga Se joga, se joga, se joga pra dançar Forro na via Todo mundo sabe que o playboy é cheio de tira Onda, onda Mas eu quero ver até onde você quer chegar Quando a gente fica Quando a gente fica logo e logo E te perderá Conta, conta Mas a incerteza bate Quando você não está Será que tem outra garota apaixonada Como as meninas do lua do sertão Que tá só esperando a hora De te ensinar a Deus Será A macho na verdade Tudo que me prometeu Será Sei lá Alô, meu balé Desaba lá na frente Esquivar, esquivar Esquirei, quere bem Namorou amizades pra meninem Tá legal, tudo bem Esquirei, quere bem Chamei com o chaveco de galá Meu bem Esquivar, esquivar Esquirei, quere bem Namorou amizades pra meninem Tá legal, tudo bem Esquirei, quere bem Chamei com o chaveco de galá Alô, Rogerinho da Madeira Santos Dumont Um beijo Será Que tem outra gatinha apaixonada Como eu Será Que tá só esperando a hora De te ensinar a Deus Será A macho na verdade Tudo que você Me prometeu Será Sei lá Vem, meu balé Se joga, se joga Esquivar, esquivar Esquivar Esquirei, quere bem Namorou amizades pra meninem Tá legal, tudo bem Esquirei, quere bem Chamei com o chaveco de galá Meu bem Esquivar, esquivar Esquirei, quere bem Namorou amizades pra meninem Tá legal, tudo bem Esquirei, quere bem Olha a festa, a lua do sertão Querendo, querer, cê vai querer Me querer Querer mal, querer bem Ou ninguém é de ninguém Querendo, querer, cê vai querer Me querer Querer mal, querer bem Querendo, querer, cê vai querer Me querer Querer mal, querer bem Ou ninguém é de ninguém Querendo, querer, cê vai querer Me querer Querer mal, querer bem Será que tem outra gatinha apaixonada como eu? Será que tem sua história na hora de dizer adeus? Será a natureza verdade do que me prometeu? Será? Sei lá, vamos dar meus amores, vamos abalar O que vai, o que vem, o que me quer ir bem Amor é uma amizade estranha e neném Tá legal, tudo bem, o que me quer ir bem Se é amigo, eu sou beco, eu digo ela, meu bem Esquivar, 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 esquiv Olha o balanço aí, alô Coca-Cola, minha joia Opa, alô Rubinho Cearense, Fernandinho da Mida, minha joia, opa E quando você mexe o bombom, e quando você mexe o bombom E quando você mexe o bombom, essa faz som no mundo só E quando você mexe o bombom, e quando você mexe o bombom Essa faz som no mundo só, vá, esse balança agora eu vou Sacudindo que terror, novo ritmo que chegou Só tem gatinha dando bola que não entra, é boiola Levante a tampa, solte o som, todo mundo se agita pra galera dançar E quando você mexe o bombom, e quando você mexe o bombom Rime, me mexe o bombom, essa faz som no mundo só E quando você mexe o bombom, e quando você mexe o bombom Quando você mexe o bombom, essa faz som no mundo só E quando você mexe o bombom, essa faz som no mundo só E quando você mexe o bombom, e quando você mexe o bombom Essa faz som no mundo só, vá, esse balança agora eu vou Sacudindo que terror, novo ritmo que chegou Só tem gatinha dando bola que não entra, é boiola Levante a tampa, solte o som, todo mundo se agita pra galera dançar E quando você mexe o bombom, e quando você mexe o bombom E quando você mexe o bombom, essa faz som no mundo só E quando você mexe o bombom, diz que quando você mexe o bombom Quando você mexe o bombom, essa faz todo mundo dançar Alô Rogério, Mardereia Santos, Alô, Estílio C.D. Gravando tudo, tudo Dioclin C.D. Chega E chega pra dançar que essa dança é mil e que negoção Chega pra dançar que essa dança é mil e que negoção Chega pra dançar que essa dança é mil e que negoção Chega pra dançar que essa dança é mil e que negoção E quando você mexe o bombom, a reguigui que mexe o bombom A gatinha vai mexer no bombom, essa faz todo mundo dançar E me me mexe o bombom, a reguigui que mexe o bombom E me me mexe o bombom, essa faz todo mundo dançar Esse é o Forró Naveu, vimos? Alô Rubinho, senhora é esse, minha jovem Montila, C.D. Miguel, C.D. Chega no mais outro, tá sujado? Mas a minha mulher gostava Quando eu lhe batia, tu mais se ela banhava Mas ela dizia, a minha mulher gostava Quando eu lhe batia, tu mais se ela banhava Mas me mata, me mata, me mata, me mata Pode lhe bater, bate com força que eu não sinto doer Bata, nego Pode lhe bater, bate com força que eu não sinto doer Não me incomoda que a vizinha me chama de brindeira Eu não tenho dinheiro pra comprar o pão Meu saco, eu sou só mulher de pedra Me peço com o cara de nada, não deixo de matar Liberta, liberta, nego Pode lhe bater, bate com força que eu não sinto doer Bata, nego Pode lhe bater Olha o balacinho Vai, Lolinha Opa Alô, Fernandinho da Mítia Alô, Tadeu Alô, que é so frio Tchopa Estou bom Alô, Paulo Mas a minha mulher gostava Quando eu lhe batia Tanto mais ela banhava Mas ela dizia A minha mulher gostava Quando eu lhe matia Tanto mais ela banhava Vai, me mata, mata Nego Pode lhe bater, vai Bata com força que eu não sinto doer Bata, minha mãe Pode lhe bater Bata com força, mãe Nunca manda que a vizinha me chama de brindeira Eu não tenho dinheiro pra comprar o pão Meu saco, eu sou só mulher de pedra Me peço com o cara de pedra Balita, mas mata, mata, nego Pode lhe bater Bata com força que eu não sinto doer Bata, nego Pode lhe bater Bata com força, mãe E bata, bata, bata Pode lhe bater Bata com força que eu não sinto doer Bata, nego Pode lhe bater Puxa o fone Ele chama Olha o balanço aí, menino Alô, balita Bata com carinho, tá bom? Você quer que eu bato com força? Vem chegando mais uma pra balançar Olha o balanço Alô, Montilha, CD Alô, Miguel, CD Alô, Rubinho, senhora, hein, sim Estende o CD gravando tudo Beber porque gosta de beber Mais amor porque gosta de amar Sofreu mais negócio Sofreu minha vida Rua e até o mundo acabar Beber porque gosta de beber Amor porque gosta de te amar Sofreu mais negócio Sofreu minha vida Rua e até o mundo acabar A minha vida é viver na solidão Rua e por uma paixão Por isso eu levo a minha vida Sozinho, feito massa no sininho Cinebra onde passar Por isso enquanto Eu lembro que essa é paixão Que feito teu coração Me maltratar Por isso enquanto Eu lembrei que esse amor Foi que só machucou Não quero amar Por isso enquanto Eu lembrei que esse amor Foi que só machucou Não quero amar Beber porque gosta de beber Amor porque gosta de amar Sofreu mais negócio Sofreu minha vida Rua e até o mundo acabar Beber porque gosta de beber Amor porque gosta de amar Sofreu mais negócio Sofreu simbola, 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 simbola Alô Yuri, farmácia, simbola, 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 sim E bem pro quem gosta de beber, amor pro quem gosta de amar Sou flama, não gosto, nem minha vida é ruim até morar acabar A minha vida é viver na sua limão, viver por uma paixão Por isso eu lavo a minha vida sozinho, ver no mar, ser no ceninho, acender pra onde pousar Por isso enquanto eu lembrei que essa paixão, meu coração te maltratar Por isso enquanto eu lembrei que esse amor foi que só machucou, não quero amar Por isso enquanto eu lembrei que esse amor foi que só machucou, não quero amar E bem pro quem gosta de beber, amor pro quem gosta de amar Sou flama, não gosto, sou fêmea, vida é ruim até morar acabar E bem pro quem gosta de beber, amor pro quem gosta de amar Sou flama, não gosto, sou fria, simona, minha mana, simona, simona Bebê e bebo porque gosta de beber, amor pro quem gosta de amar Sou flama, não gosto, sou fria, simona, 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 simona Alô, Dave, o homem da maquiagem, segura aí Puta joias, alô, Décio, esse é patrão Alô, Dioriane, meus parabéns, tá ficando velhinha, né? Domingo cedo, levantei me inspirado, fui fazendo a comida pra servir mais convidado E fui na feira pra comprar o que faltava lá, fiquei admirado com uma moça que gritava Chegue esse amor, chegue bem pertinho, comprei seu pé de alface que hoje tá baratinho Valei pra moça, vim comprar, vem a mim, mais uma pasta barata, vem, vem, vem Vem, 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 moça O vinho e o moço vem de quatro, é pra mim O bichinho vem de quatro, é pra mim Ô, tu me sou a forrós que hoje tá baratinho Ô, forrós de boi, não só Esse forró é no lão do sertão Alô, Edson Juntinho com o forró na veia Chegando lá, minha mulher me falou Que tu não demora na veia, porque hoje demorou Mas além disso, você tem que me contar Cadê o aipim, gostosa? Olhei pra ela, mulher não tem aipim Mas a mulher que vem de afaz, vem de quatro, é pra mim Olhei pra ela, mulher não tem aipim Mas a mulher que vem de afaz, vem de quatro, vai Ô, vinho e o moço vem de quatro, é pra mim Vem de moço, vem de quatro, é pra mim Vou comer seu afaz, que hoje tá baratinho Vem de moço, vem de quatro, é pra mim Ô, vinho e o moço vem de quatro, é pra mim Ô, bichinho vem de quatro, é pra mim Eu vou comer seu afaz, todinho, todinho Olha o balanço Alô, Estílio Celê Esse é moral Olha, olha, fica mais perigoso Alô, Estílio Celê O vinho e o moço vem de quatro, é pra mim Ô, bichinho vem de quatro, é pra mim Ai meu Deus, assim cê me mata Vinho e o moço Vinho e o moço vem de quatro, é pra mim Ô, bichinho vem de quatro, é pra mim Ô, bichinho vem de quatro, é pra mim Que hoje tá baratinho Alô, Cristiano Crazy Clock 10 Alô, Fernandinho da Mídia Segura aí, menino Chegando mais uma Fica fenda E os corações do apaixonado Tinha tudo pra ser Mais uma aventura sem amor Mas a gente até já tinha combinado Que não era nada sério E se tratando de amor Tudo é imprevisível O que era uma aventura Se tornou uma loucura Uma obsessão E tudo começou com um olhar inocente Mas depois o peixe ficou diferente Foi trazendo um nosso presente no ar Me descobri que a gente não escolhe o destino Você quantas vezes parece um menino Quero ter asas pra voar Era só pra ficar A gente foi ficando E acabou se apaixonando De uma vez O que era só um momento O roncimo Especialmente Fez o amor Acontecer Era só pra ficar A gente foi ficando E acabou se apaixonando De uma vez O que era só um momento O roncimo Especialmente Fez o amor Acontecer Tinha tudo pra ser Mais uma aventura Sim, amor Mas a gente até já tinha combinado Que não era nada sério E se tratando de amor Tudo é imprevisível O que era uma aventura Se tornou uma loucura Uma obsessão E tudo começou com um olhar inocente Mas depois o peixe ficou diferente Foi trazendo um nosso presente no ar Me descobri que a gente não escolhe o destino Não sei quando as vezes parece um menino Querendo ter asas pra voar Era só pra ficar A gente foi ficando E acabou se apaixonando De uma vez O que era só um momento O roncimo Especialmente Fez o amor Acontecer Era só pra ficar A gente foi ficando E acabou se apaixonando De uma vez O que era só um momento O roncimo Especialmente Fez o amor Acontecer Era só pra ficar A gente foi ficando E acabou se apaixonando De uma vez O que era só um momento O roncimo Especialmente Fez o amor Acontecer Era só pra ficar A gente foi ficando E acabou se apaixonando De uma vez De uma vez O que era só um momento O roncimo Especialmente Fez o amor Acontecer Nananá Olha aqui Eu tô te querendo Te querendo sim Tu não sabe Não quer saber de mim Ela não liga Liga Diz que liga Liga não Só porque sabe Que ganhou meu coração Eu não te queria E agora tô querendo Tô pensamento Que agora você não quer Só porque sabe Que sou gostando Tá variando Não quer ser minha mulher Aprende Bichão Aprende Vai querer Só quem te quer Mas agora Tá na peleja Lá na mão Dessa mulher Beleja Bichão Beleja Na peleja Da mulher Pois um dia Tu não queria Agora Aquela não Olha aqui Eu tô te querendo Te querendo Sim Tu não sabe Não quer ser minha mulher Riga Esquita Que liga Liga não Só porque sabe Que ganhou meu coração Eu não te queria E agora tô querendo Tô pensamento Que agora você não quer Só porque sabe Que estou gostando O Alexandre Sousvaneiro Vadiando Ai Alô Ivonino Andrade Pesto Cabamonal Tchopa Olha Olha aqui Eu tô te querendo Te querendo Sim Tu não sabe Não quer saber E me diz Que liga 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 Não Só porque sabe Que ganhou meu coração Eu não te queria E agora tô querendo Tô pensamento E agora você não quer Só porque sabe Que estou gostando Tava adiando Não quer ser minha mulher Mas bem de bichão Aprende Vai querer Só quem te quer Mas agora Tá na peleja Vai na mão Dessa lourona Mas bem de bichão Aprende Mas bem de bichão Aprende Pois um dia Tu não queria Agora aquela não Olha aqui Eu tô te querendo Te querendo Sim Tu não sabe Não quer saber De mim Riga Esquita Que liga Liga Não Só porque sabe Que ganhou meu coração Eu não te queria E agora tô querendo Não vai ser mesmo E agora você não quer Só porque sabe Que estou gostando O sanfoneiro Alessandro Tadiano Esse é o forró na vela Vimô Tchopa Olha o balanço aí Vimô Tchopa Quero um homem Que me faça feliz Que me faça feliz Que me faça feliz Sempre sonhei E agora você não quer Por dentro de tudo Por dentro de tudo Eu quero Estar Eu quero ouvir Em luar Eu quero Certo E você está sabendo De cair Mais forte Como nunca amei ninguém Quero me intrigar, diz É isso aí Eu juro pra você Quero um homem Que me fale de amor Já cansei Eu não suporto mais Ao lado teu Tô dentro de tudo Eu quero estar Deixa o pulmão e solta a voz pra mim Giz! Quero estar feliz Quero amar você, Giz! Quero me intrigar Como nunca Ninguém eu quis É o meu amor E com você eu quero estar feliz Quero amar você Como nunca amei ninguém Quero me intrigar Como nunca Ninguém eu quis Eu juro pra você É o meu amor É o meu amor É o meu amor E com você eu quero estar feliz Quero amar você Como nunca Como eu nunca vi ninguém Quero me intrigar Como nunca Ninguém eu quis Juro pra você Juro pra você Ninguém eu quis Meu amor, só você, é tudo pra mim E eu sempre fiz chorar, sem querer, mas não vá Fiz sofrer, não me deixe assim Eu não tenho valor, é tudo que eu tive com você Foi uma botiga, eu dei, só agora eu quero ver o Lua Minha vida sem você, não tem sentido algum Manda, vem, me traz a paz Minha vida sem você, não tem sentido algum Não dá, não vale a pena, minha vida sem você Eu quero o fim desse amor, não suporta essa dor Diz pra mim que não é o fim E eu te fiz chorar, sem querer, mas não vá Fiz sofrer, não me deixe assim Eu não tenho valor, é tudo que eu tive com você Fui um novo, te enganei, só agora posso ver Lua, e aí? Minha vida sem você, já não tem sentido algum Volta, vem, me traz a paz Minha vida sem você, não tem sentido algum Um dano, não dá, não vale a pena Os apaixonados Minha vida sem você, não tem sentido algum Volta, volta, vem, me traz a paz Volta, vem, me traz a paz Minha vida sem você, não tem sentido algum Um dano, não vale a pena Que queira Minha vida sem você Direto ao coração, apaixonado, vem dançar O padrocínio Lojas Maclar Essa é oficial Na Forró na Veia Alô, Rubinho Cearense A favor, essa é pra você Simbora Forró na Veia Além das luzes das estrelas Fui Não pude te encontrar Choro, enfim E toda noite eu lembro Que Não posso Sentir os teus braços Agora estás do lado De outro alguém Oh, na Veia Eu não posso te perder Pois em você não sei nem viver Está descrito nas estrelas Eu sei Eu nasci pra amar você Eu não posso te perder Pois em você não sei nem viver Está descrito nas estrelas Mas eu sei Eu nasci pra amar você Ainda sinto sua presença aqui E penso o tempo inteiro Em nós dois E toda noite eu lembro Que Não posso Ficar em teus braços Agora estás do lado De outro alguém Eu não posso te perder Pois em você não sei nem viver Está descrito nas estrelas Eu sei Eu nasci pra amar você Não vou morrer sem me deixar Mas vou sofrer sem te perder Eu continuo a te amar Só você não percebeu Não tenho escolha nessa paixão Te dou a minha vida Te dou meu coração Eu não posso te perder Eu não posso te perder Pois em você não sei nem viver Está descrito nas estrelas Eu sei Eu nasci pra amar você Eu nasci pra amar você Eu não posso te perder Eu nunca vi Eu nunca vi Eu não posso te perder